De volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, né? Se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim Novo aumento de salário neste ano, confira o novo valor O salário mínimo que é pago no Brasil é de R$ 1.412,00 onde teve um aumento significativo acima da inflação O salário anterior era R$ 1.320,00, foi para R$ 1.412,00 Só que agora ele vai passar por um novo aumento, chegando aí a R$ 1.502,00 Essa estimativa do aumento de salário é feita através do PIB e também através do INPC O PIB é o produto interno bruto dos últimos dois anos e o INPC é o Indício Nacional de Preços ao Consumidor O governo faz essas análises e lá sai a projeção do salário mínimo Então já saiu a projeção do salário mínimo chegando aí a R$ 1.502,00 E o salário máximo que é o teto que o INSS vai pagar vai ultrapassar a casa dos R$ 8.000,00 É dando um ganho real acima da inflação E quem vai se beneficiar com esse novo aumento? Vai se beneficiar com esse novo aumento de salário Quem é aposentado pensionista do INSS? Então meu grupo CLT, que é um grupo aí que trabalha com carteira assinada Todos vão se beneficiar desse novo aumento salarial na conta aí De todos os aposentados pensionistas e trabalhadores CLT E para o grupo aí de aposentados, a classe dos pensionistas Que tem direito a empréstimo com esse novo aumento Libera também a margem do consignado Aumenta um pouco o valor que eles poderão pegar emprestado Por exemplo aí, com o aumento Você vai ter mais valores disponíveis para empréstimo E se você nunca pegou valores aí emprestados com o banco Com esse novo aumento salarial, você poderá pegar esses valores aí a mais Ou seja, emprestado caso queira Não é obrigatório, só se você realmente quiser E se realmente estiver precisando